Uma vez eu tava... Acho que até viralizou no Super Bowl, acho que ela fez alguma coisa de triângulo. Aham. E aí eu vi uma menina em inglês, um pouco que eu entendi, ela disse que cada ponto do triângulo é um elemento. É, o triângulo ele é muito místico. Dizem que na verdade ela só faz por causa do símbolo de Diamond também. Que é? O que é o símbolo de Diamond? Não, tipo, o símbolo dela mesmo, da música, sabe? Que é uma coisa tipo mais normal. Então existe essa explicação, que é só da música dela. E o triângulo ele fala de perfeição, dos três ângulos com as mesmas medidas e se complementam. E três como símbolo, símbolo das trindades espirituais, não só no cristianismo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas de forma geral as religiões tem o três como um número de espiritualidade. Então esse triângulo tem um símbolo. As próprias pirâmides do Egito, né? Que tem todo o cálculo divino também. Então como um símbolo de que se faz parte de alguma ordem espiritual. Por isso que as pessoas levantam, né? Porque tem várias cantoras. Todas as mais poderosas. Por isso que tem muitas essas teorias. As divas pop, se elas... Toda vez tem um triângulo. Toda diva pop tem pacto na visão das pessoas. É, como fala isso? Gente, eu fico assim, meu Deus, será que é verdade? Porque assim, você... Eu amo acreditar que tem alguma coisa mística por trás. É, eu acho que é isso no final, né? Eu acho que deixa a história mais gostosinha. Tipo, ai, por que que ela usou isso e não isso? Tanto que no clipe dela, quando ela... É, isso elas têm mesmo, né? As roupas, a produção do clipe, a cor que aparece. É, na premiação, tudo isso é pensado. Sério? Não é nada aleatório, não. Ah, não, vai usar essa cor, só tem esse figurino, o negócio é amanhã. Não, mas você vai mudar a cor do figurino. O que que influencia as cores, assim? Você acha? Então, depende, né? Tem profissional que vê que isso muda. Por exemplo, quem já vai seguir, de repente, uma linha mais da religião, que até mesmo o orixá pediu pra que fosse daquela forma, ou foi feita alguma promessa que envolvia aquela cor, ou mesmo uma crença de que a cor traz aquela determinada energia por ter a vibração daquela energia. Então, existem profissionais que fazem muita questão de que você usa aquela determinada cor naquele lançamento. Então, quando a gente acha que é uma coisinha, ah, ela foi de vermelho, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. A data, nada é aleatório. Nada é aleatório. As apresentações. Quem entende isso, tá lá na frente. Nossa, porque isso sempre ficou na minha cabeça, desde o dia que eu vi uma análise, assim, aí, sei lá, a Rihanna tava em Umbrella. Aí, The Good Girl Go Better, ela dentro de um triângulo. Por que dentro de um triângulo, não dentro de uma bola? O que que isso significa? Eu ficava assim, isso ficava na minha cabeça, eu ficava assim, gente, por quê? Falando em Rihanna, como, tem uma, você sabe alguma coisa, assim, do mapa dela? O porquê? Esse momento ela deu uma pausa pra cantar e tá mais focada nos business. Tem a ver com alguma, alguma volta de Saturno, alguma volta de alguma coisa? Cara, eu acho, eu acho pouco provável ela voltar rápido, assim. Porque ela tem um mapa de quem precisa de se sentir bem nessa base familiar. Eu acho que ela tem essa vontade de sentir a família dela, estruturar. E esse é o momento dela, eu não acho que ela tem pressa alguma de voltar, pelo que eu tô vendo do mapa dela, o que eu conheço, né? Ela é pisciana, então, o que ela colocar ali, ela vai se dedicar. E o projeto da vida dela é ser mãe, é a família. E eu acho que a música, pra ela, virou uma válvula de escape mesmo, que ela gosta de fazer, mas financeiramente já não faz mais sentido. Ela já montou o império dela, a Fenty Beauty, né? E vários outros mais. Então, eu acho que ela vai deixar essa música pra quando ela quiser curtir mesmo. Não ter que conciliar com rotina de show que ela não vai viver nada do que ela realmente quer viver. Então, eu não tenho essa expectativa de que ela retorne, por exemplo, pra show tão cedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.